Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá bom? E se você não tá sabendo, estamos tendo vídeos todos os dias do mês de setembro aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, tá? Então já se inscreve se você não é inscrito e clica já no sininho que tá do lado e já dá um joinha pra mim. Hoje o vídeo é muito diferente, eu vi um vídeo gringo fazendo uma pessoa, não um vídeo gringo, mas alguém fazendo esse vídeo que ele é gringo, ele fez um vídeo reagindo a youtubers que ele não assiste geralmente, sabe? Então é isso, gente, é isso que eu vou fazer, eu tô aqui pensando com os youtubers. Por exemplo, vamos lá, num que eu realmente não assisto, Rezende. Vou falar uma verdade pra vocês, nenhuma dessas capas, nenhum desses negócios aqui me chamam a atenção pra assistir. Porque também eu não sou o público-alvo dele, não vou falar mal dele, porque eu não sou o público-alvo dele. A gente sabe quando, nenhum vídeo, vamos lá, eu vou virar pra lá e vou clicar no vídeo. Fala, moleques e molecas, beleza? Rezende veio aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Como é só o vlog de hoje, eu tô aqui com um cara diferente aí, um cara que nunca apareceu aqui no canal, que no caso é o Alasque. Fala aí, Alasque. Boa? Fala, galera, beleza? Seguinte, gente, o Alasque, ele tem um canal também, que é um canal focado em carro, né? Focado em carro e tal, em velocidade, que é muito legal. E aí, cara, é muito engraçado. Pelo menos eu escolhi um que não tem namorado, né? Eu vou cortar esse vídeo o máximo possível, tá, gente? Porque... Eu vou dar uma... Eu vou... Acabei de pensar isso, tá, gente? Eu vou fazer todos os vídeos que eu assisti e eu vou ver se eu dou like ou se eu saio do vídeo. Eu não vou dar dislike porque eu não dou dislike em vídeo, tá, gente? Ou eu dou like ou eu simplesmente saio do vídeo, tá? E eu acho que eu... Não sei. Eu não preciso nem terminar de ver esse vídeo, gente, sabe? Porque eu não gosto mesmo. Desculpa, tá residente. Você é bem bonitinho, mas... Não é um... Não... Eu não sou seu público-alvo. Eu não vou falar que eu não assisto o Felipe Neto porque eu assisto o Felipe Neto, porque eu adoro. Eu amo. Acho bem legal mesmo. Senhorito Lucas Neto, que esse eu tenho certeza absoluta que eu não sou o alvo principal dele. Não é que eu não goste, tá, gente? É porque não... É igual eu falei, não sou o público-alvo dele. O vídeo não é pra mim, não é pra eu gostar. É pras crianças gostarem que ele faz. Então, se chama Lucas trocando presentes surpresa com amigos. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou o Gi. Muito bem, eu sou o Rony. E no vídeo de hoje, ainda não é Natal e nem dia das crianças. Mas a gente vai trocar presentes. Eu acho que enganaram vocês, Gi. É só pra tocar música. Uou! Tem uma bolinha aqui. Ih! Várias bolinhas! O que é isso? Tá saindo bolha de sabão. Estoura! Vai, Gi, estoura! Uou! Vai, gente. É legal. Só que é aquilo. Assim, se eu tivesse uma criança, um filho, eu deixaria super assistir porque não tem bobeira nenhuma. Ah, tem um canal que eu nunca vi, gente, que eu realmente nunca vi na minha vida. Que é aquele Bel Belezatim. Oi, gente! Estamos aqui pra falar sobre as nossas tatuagens que vocês perguntaram muito, 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 desde que a gente respondeu o que tinha feito. E esclarecendo uma dúvida de vocês, eu postei um like, que é um aplicativo de vídeos. Inclusive, se você não segue, só segue. A gente tá postando muito vídeo lá. É Bel Belezatim do nosso. Muito vídeo legais. Eu fiz um like e eu tava com a mão toda desenhada. Aqui, tudo desenhado. E um monte de gente comentando, não sei o que é tatuagem, não sei o que é tatuagem. Gente, minhas mãos estão limpas, tá? Era só caneta, porque eu tenho muita mania de mim. Mariana, é toda desenhada de caneta, mas elas não tatuagens também. É, mas na mão, no caso, não era uma tatuagem. Então, pra quem viu lá, minhas mãos estão limpíssimas. Não sei se é isso que elas fazem, mas... Não sei se curtiu muito ou não. Também acho que é pra criança, tá? Não sei. E tem youtuber, gente, que faz muito tempo que eu não assisto, tá? Então, vamos lá assistir os vídeos dessas pessoas. Primeira pessoa, senhorita Nacardoso. Que eu amo demais ela. Eu acho ela demais. Hello, seus lindos! Olha só. E eu queria compartilhar com vocês coisas da minha semana pontuais. Levar vocês e alguns compromissos, algumas coisas que eu tenho pra fazer. E a primeira delas, estou aqui... Tchararam... O que é isso, Nacardoso? Tudo bom? Estou aqui na Alemanzã, chegando aqui, horário marcado e tudo. Porque daqui alguns poucos dias, quase uma semana ou 10 dias, Estou muito ruim de conta, gente, mas é o casamento da Nina e do Gui. E, inclusive, eu tenho dois casamentos no mesmo dia, de um casal de amigos meus também, que vai ser no interior. Que também... Gosto dela, mas eu não sou muito fã dos vídeos dela, assim, não, gente. Assim, não é... Não é que eu não gosto dos vídeos, mas, assim... Sei lá. Não me atrai. E eu queria uma última pessoa agora, gente, que eu... Ah, tem uma pessoa que eu já assisti muito os vídeos dessa pessoa, mas hoje em dia, nada, sabe assim, nada, nada, nada. Lucas Lira. Vídeo novo e hoje eu estou empolgado, hein, que hoje é quadro novo. O negócio é o seguinte... Pra você que está assistindo o vídeo agora e ainda não está inscrito no canal... Qual é o seu problema? Você sim está usando droga. Se inscreve aí embaixo. Entenderam, né? Entenderam o recado do Lucas Lira, né? Se você não assistiu esse vídeo e não é inscrito no canal, está aqui embaixo, tá? O botãozinho de clicar, de se inscrever, de ficar ligado em tudo e é isso, tá? Se ele fosse gerente de um banco, ele não ia ser tão feliz. Nada melhor do que você trabalhar na área que você gosta. Isso não é piada, eu estou falando de sério. Dá pra ver que o cara está feliz pra cacete. Agora é o seguinte, se tirar o som do caminhão ali, eu acho que ele vai ficar feliz. Eu acho que o que ele gosta é do som. Não é crítico. Chega, perdi minhas esperanças. Coitado, eu sei que merece que a gente analise, porque o cara é perder as esperanças. Vamos ver o canal dele. Ó, já gostei do banner. Acabou? Um milhão. E um milhão de likes. Eu adorei esse vídeo, juro pra vocês. Esse vídeo me deu até vontade de começar a ver mais vídeos dele. Eu assisto muito mais vídeos gringos, muito mais gringas na questão de maquiagem. Eu assisto... Pra entretenimento, eu assisto muito brasileiro, tá? Mas pra maquiagem mesmo, eu assisto muito mais gringas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo. Foi interessante, foi bem legal pra mim, porque eu vi pessoas diferentes, né? Se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, por favor. Pelo amor de Deus, nós estamos rumo a 1.500 inscritos. Clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Clica lá no sininho que tá aqui do lado do se inscreva também, pra você ficar ligado em todos os vídeos que estão saindo este mês. E é isso, eu vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau!